A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decide que servidor que tomou posse em cargo civil permanente não retorna à carreira militar. A primeira sessão do STJ denegou o mandado de segurança por meio do qual um servidor que tomou posse em cargo público civil buscava, com base na portaria do Exército, ser reincluído no serviço ativo das Forças Armadas. Para o colegiado, além de o servidor ter ingressado no serviço público civil antes da edição da portaria, o Estatuto dos Militares não prevê a hipótese de reinclusão depois da desistência do estágio probatório. Depois de tomar posse no cargo civil, o servidor foi transferido para a reserva não remunerada do Exército em abril de 2015. No processo, o servidor alegou que a portaria 1.347, editada em setembro daquele ano, garantiu ao militar de carreira o direito à reinclusão no Exército, nos casos de interrupção ou não conclusão do curso de formação, por falta de aproveitamento. O servidor, então, protocolou o pedido de reingresso no Exército em novembro de 2015. E em agosto de 2016, essa portaria foi revogada. Durante o julgamento do mandado de segurança, o ministro Og Fernandes apontou que não haveria como reconhecer a existência de direito líquido e certo ou legítima expectativa do servidor, já que ele tomou posse no cargo civil antes da edição da portaria de 2015, e que quando o servidor decidiu deixar a carreira do Exército, não havia previsão de reingresso nas Forças Armadas, de forma que ele resolveu passar a integrar o Serviço Público Civil ciente dessa condição. O voto do ministro Og Fernandes foi acompanhado por maioria pela primeira sessão.